Leda, queria sempre por perto, sorrindo, dançando e escrevendo o amor. Queria verte plena e suave como o perfume da flor. Flor que cultivastes ao longo dos anos na academia entre os confrades com encanto e prismura. A classe e a harmonia no ser mulher alumia a poesia. A sua graça, Leda, que vem da mulher que encanta a poesia. Poesia que vem de você, Leda, dançando balé na pedra transparente do meu uísque. Com leveza, beleza em flor, entre um gole e um olhar de ternura. O teu olhar, Leda, se faz poesia.